Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje vai ser uma faxina completa aqui na casa e esse vídeo gente tá muito especial porque é uma collab com a Gabriele Lopes tem um canal aqui no YouTube com conteúdo bem parecido com o meu, de faxina, de organização da casa ela mostra lá a rotina dela com duas crianças lindas vou pedir para vocês que depois de assistir aqui o meu vídeo vão lá no canal dela, deixe o like, se inscreve eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dela também vou deixar o link aqui do canal dela e também do vídeo que estamos fazendo a collab aqui na descrição vão lá no canal, deixe o comentário lá, vim por Milena Souza, vou adorar ir lá e agradecer todas vocês e se você que chegou aqui no meu canal através lá do canal da Gabriele Lopes seja muito bem-vinda, se você gostou do vídeo, deixe o like, já se inscreve e você que já faz parte da nossa família, seja muito bem-vinda a mais um vídeo muito obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo e vamos para mais um vídeo vou começar gente, a faxina aqui pelo meu quarto olha a bagunça que tá aqui eu saí hoje pela manhã e não fiz absolutamente nada olha a cama como tá cheio de travesseiros olha a bagunça, nem a cama eu arrumei aqui eu já peguei alguns produtos que eu vou usar aqui aí vou começar limpando meu guarda-roupa aqui tá vendo como tá sujo o espelho tá bastante sujo ó, tá vendo? aqui eu vou limpar a janela só não vou lavar a cortina porque não tá suja não faz muito tempo que eu lavei então tá limpo ainda aí eu vou organizar aqui eu espero motivar vocês aí na casa também de vocês pra se animar a cuidar, né gente, do nosso lar então vamos começar aqui essa faxina e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto